O Departamento de Vendas de Imóveis e Imobiliária tem oito corretores, sendo cinco homens e três mulheres. Quantas equipes, legal, de vendas podem ser formadas com dois corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher? Ó, essa palavra aqui, pelo menos uma. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Vamos separar. Você tem homens são cinco e mulheres são três. E aí você quer formar uma equipe com dois corretores, com dois. De forma, equipe com dois, deixa eu apagar isso aqui, não precisa rabiscar, rabiscar. De forma que a equipe tenha pelo menos uma mulher. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você quer formar equipe? Então o problema é de quê? Combinação. Se você quer formar equipe, o problema é de combinação. Já está ligado nisso, né? Quer formar uma equipe? Então o problema é de combinação, zero trauma. Agora, se liga, se liga nessa parada. Gente, presta atenção numa coisa, olha só. Galera, toda vez, toda questão que eu pedir pelo menos um, você vai achar o total de casos menos aquilo que ele não quer. Nesse caso, pelo menos uma mulher. Você vai achar, vou botar aqui bonitinho, pelo menos uma mulher. Para você achar pelo menos uma mulher, você vai achar o total de casos menos ter dois homens. Só ter um homem. Por quê? Você sempre faz o total menos o que eu não quero. Eu não quero pelo menos uma mulher? Eu não quero um homem, né? Então eu vou botar total menos dois homens. Só ter um homem. Tá legal? Não entendi. Então vamos lá. Você quer pelo menos uma mulher. Se eu pego o total de casos e tiro daqueles que tem dois homens, não tem mulher nenhuma, então eu vou ter pelo menos uma. Ok? Sempre assim. Então pega esse bizu. Pelo menos um é o total menos o que eu não quero. Não quero que tenha mulher. Então só tem homem. Tudo bem? E aí o total de casos? São oito pessoas. Combinação. Como são oito? Volta. Canetinha, 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 canetinha. Combinação de oito para dois. Menos. Ter dois homens. Quantos homens eu tenho? Cinco. Combinação de cinco para dois. Aí vai dar resposta. Coisa linda. Show? Vou deixar aqui só... Deixa eu mudar aqui. Vou deixar... Muda. Vou deixar só a tela para vocês verem melhor. Então combinação de oito para dois menos combinação de cinco para dois. Show de bola? Deixa assim sempre, não erra. Tá bom? Então vamos lá. Oito abre dois. Como é que fica? Oito vezes sete sobre dois fatorial que é dois. Menos. Cinco abre dois. Cinco vezes quatro sobre dois fatorial que é dois. Oito dividido por dois dá quatro. Quatro por dois dá dois. Quatro vezes sete dá quanto? Vinte e oito. Menos cinco vezes dois que dá dez. Então quanto dá isso? Dezoito. Então qual é a letra correta? Letra D. Marca aí. Show? Já matou a questão sem se estressar. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem oitenta por cento ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu.